Essa distância ainda vai me matar, meu amor. Ficar longe de você é tão ruim. Meu Deus do céu, como é triste viver longe de você. Te querer a todo momento em meus braços e não poder. Querer te colocar no meu colo, te fazer carinho, aquele carinho, tocar no seu rosto. Ah, meu amor, como eu te quero. E por falar nisso, em te querer, queria tanto que você abrisse o seu coração pra mim nos comentários desse vídeo. E é claro, conferisse a sua inscrição em nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais com o seu like, com o seu comentário e também com a sua inscrição. Ative o sininho, viu? Deu bem? O tempo passa, a vida passa. O tempo não é, sabe, uma coisa pra se desperdiçar. A minha saudade por você só aumenta. Ah, se eu pudesse ver você através da tela desse celular. Esses problemas que enfrentamos hoje se transformariam em soluções. Essa distância, por exemplo, agora, não seria nada. Pois eu estaria aí ao seu lado nesse momento. Sussurrando em seu ouvido que te amo. Sussurrando em seu ouvido que te quero. E sussurrando aquelas palavras picantes. Tudo aquilo que você gosta que eu falo pra você. Posso dizer que... Todas as pedras no nosso caminho, meu bem. Um dia, juntinhos, nós vamos construir o nosso castelo com elas. Essa saudade que eu sinto é a prova de que eu amo você. Nunca duvide disso. Tudo o que coloco aqui nessa mensagem de amor no canal do Mineirinho Apaixonado. Que eu fiz especialmente para os apaixonados. Para os amantes. Para as pessoas que têm realmente aquele brilho no olhar. Quando falamos de amor. Todas essas palavras. São as mais sinceras e verdadeiras palavras. Mas eu posso te garantir também que nem um porcento do que eu sinto por você. Eu consigo expressar nessas mensagens. Mas tudo bem, meu amor. Quer saber mais? Se no futuro não for o seu presente. Se amanhã não for o seu hoje. Lembre-se que no seu passado. Eu já fui um pedacinho de você. Te amo, meu amor. Te amo e te amarei sempre. Receba todo o meu amor. O meu desejo. O meu carinho. Tudo de bom que existe em mim. No meu coração. 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 Desse mineirinho apaixonado. Que te ama. E que tá morrendo de saudade de você. De você. No meu coração. De você. No meu coração. No meu coração. Amém.